Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, face à necessidade de dar resposta aos problemas decorrentes da pandemia, o Governo tem vindo a assumir um conjunto de medidas extraordinárias e urgentes. De entre essas medidas, consta a criação do regime excepcional de constituição de relações jurídicas de emprego na área da saúde, nomeadamente a contratação de trabalhadores para a constituição de vínculos laborais a termo, por períodos de quatro meses, renováveis por iguais períodos de tempo nos serviços e demais entidades, incluindo o setor público empresarial do Ministério da Saúde, por forma a reforçar a resposta do SNS. Ora, o sucessivo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde tem mantido milhares de enfermeiros a trabalhar em situações de precariedade laboral. Sucede que a instabilidade profissional dos enfermeiros afeta todos aqueles profissionais estejam com contratos de substituição, com contratos a termo ou com contratos no âmbito da resposta à pandemia. É verdade que para os enfermeiros com contratos a termo, contratos de quatro meses, celebrados ao abrigo do regime previsto no Decreto-Lei 10A de 2020, o Governo viria a aprovar em outubro do ano passado a reconversão ou a conversão para contratos sem termo ou por tempo indeterminado para os enfermeiros que até ao final do mês de dezembro de 2020 contassem com uma duração de oito meses de contrato de Covid, ou seja, dois contratos de quatro meses. A passagem aos quadros dependeria da existência de lugares disponíveis no mapa pessoal da entidade e, de acordo com as estruturas sindicais, terão sido abrangidos por esta medida cerca de 500 enfermeiros. Uma nova conversão dos contratos deverá abranger os profissionais de saúde que, a 31 de março de 2021, prefáçam oito meses de contrato nos termos do Decreto-Lei 89-2020. Contudo, esta medida de exceção não só apenas resolveu uma parte do problema, como deixa em situação de desigualdade milhares de enfermeiros que, estando também na linha da frente desta pandemia, muitos dos quais, aliás, com contratos de substituição há três e quatro anos ou com contratos a termo, não viram removida a injustiça e continuam numa situação laboral precária, ao contrário de outros profissionais que prestam serviços nas entidades de saúde há menos tempo e cujos contratos foram, e bem, convertidos em contratos sem termo ou por tempo indeterminado. Ou seja, os enfermeiros com vínculos precários que estão há anos de prestar serviços nos hospitais públicos e com mais tempo de serviços nessas entidades continuam a ser penalizados no acesso aos quadros dos hospitais. E esta realidade persiste, apesar destes profissionais responderem a necessidades permanentes do SNS e de enfrentarem duras condições de trabalho, com horários de 12 horas consecutivas, o adiamento do gozo de férias desde o início da pandemia, a suspensão de horários flexíveis que impedem o gozo dos direitos de parentalidade, a diminuição dos tempos de pausa e de descanso e o elevado risco de exposição profissional ao novo coronavírus a que estão sujeitos, o que tem levado ao reconhecimento e à homenagem pública da sua dedicação e da impressibilidade dos seus serviços. E tal como os verdes têm alertado, é fundamental promover condições de trabalho adequadas para garantir a fixação destes profissionais no SNS e o retorno do investimento público na sua formação para que o reconhecimento do seu profissionalismo e excelência não ocorra apenas fora de portas. É com este propósito que os verdes apresentam a presente iniciativa legislativa para que o Governo proceda à conversão dos contratos a termo ou de substituição em contratos por tempo indeterminado a todos os informeiros que respondam a necessidades permanentes dos serviços, sendo que essa conversão deve abranger os profissionais, independentemente desses contratos que são precários, independentemente deles terem sido celebrados no âmbito da pandemia ou antes da pandemia. Disse.